A Princesa Diana regressou a Londres depois de uma visita à Argentina, uma princesa embaixadora, com uma agenda muito carregada. Depois da polémica entrevista à BBC, onde falou sobre a sua vida privada, Lady Diana tem já um encontro marcado no Palácio de Buckingham. Ao que parece, irá redefinir o seu papel na família real inglesa. Ela está de volta e com boas cores. Crianças deficientes, hospitais, baleias de extinção e outras cerimónias oficiais levaram Lady Di pela Argentina fora. A sua turnê sul-americana, a princesa parece ter começado a tão cobiçada carreira de embaixadora itinerante. Dias antes da sua partida, embaraçou a Casa Real numa entrevista sobre a sua vida privada. Explicou o seu sofrimento, mas sobretudo garantiu ter muito amor para dar. Agora, ao regressar a Londres, quer rever a sua função junto da realeza. E as conversações com o Buckingham Palace devem começar em breve. Para já, Diana vai descansar e recuperar forças para a dura batalha que terá de travar com a Casa Real Britânica.